Pra gente já começar em não perder tempo, o que eu separei aqui pra vocês? Um treino prático pra fala mesmo e eu separei um conteúdo pra gente poder fazer isso. É muito importante que você entenda que aprender inglês é diferente de falar inglês, tá? Por quê? Porque hoje a gente vai fazer um treino pra fala, pra praticar a fala no inglês. Tá, por que que eu tô te falando isso? Porque como nem todo treino faz você falar inglês, é importante você entender como que o treino de hoje vai funcionar. Porque daí você pode usar esse treino de hoje pra outros conteúdos que você tem interesse. Então vamos imaginar que o conteúdo que você está aprendendo, que você teve curiosidade pra aprender, porque não sei como usa, confundo esse have, have to, dare to be. Nossa, teacher, que confusão. Não tô entendendo quando eu uso toda essa galera aqui. Então vamos falar um pouquinho sobre eles. Separei aqui três, é uma aula combo aqui hoje, hein? É três em um. Três conteúdos em um. Have, have to e there to be. O que que acontece, guys? Essas três palavras aqui, have, have to e o there to be, eles possuem praticamente a mesma tradução, que é o ter. Ter, tá? Aí que começa a confusão na hora da gente usar. Na hora de usar um, coloca o outro. Na hora de usar outro, coloca aquele lá. E aí tá feita a confusão. Então vamos entender quando que eu uso cada um deles? Vamos entender o que é cada um deles e quando que eu uso. Tá, o primeiro aqui que eu quero passar com vocês é o have. Quem é o have? O have é o ter no sentido de possuir. Ele é bastante conhecido, ele é um verbo, tá? Como qualquer outro, tipo acordar, dormir, levantar, sabe? Trabalhar, esses são todos verbos, né? O have também é um ter. Possuir, ele é um verbo. Tudo bem até aqui? Como assim, teacher? Ó, se você tiver que falar, por exemplo, assim, ó. Eu tenho alguma coisa. Sabe quando você tem que falar, por exemplo, eu tenho uma casa, eu tenho um cachorro, eu tenho um carro bonito, eu tenho, né? Você vai usar ele. Então toda vez que você tem que falar, eu tenho, você vai usar I have. Tudo bem? Vou dar uma dica plus aqui, ó, de sons. Cuidado com essas vogais que aparecem no final das palavras em inglês, tá? Toda vez que aparece um E, uma vogalzinha aí no final da palavra, eu ouço as pessoas dizerem heavy, né? Porque no português a gente tem essa tendência de colocar os sons das vogais, além, né? Facebook. Às vezes a palavra nem tem vogal, a gente coloca, né? Em Facebook, a gente coloca um som de I, work. Então é um pouco padrão do nosso som, do português. E aí no inglês a gente transfere. Então palavras também com E no final, por exemplo, é mudo, tá? E se eu não falo, eu elimino mesmo o som dele. Então ao invés de heavy, I have, I have. É só o som do V de V, tá bom? Só pra você saber. Não precisa ficar preocupado com isso agora. Mas só pra você já ter uma consciência e conforme você for praticando, você já pode ir colocando na prática. Porque se você não tem a consciência, não sabe que aquilo funciona assim, você nunca vai colocar na prática, né? Então, ah, então agora eu sei que é have. Ok, vou ficar atento pra eu ir pondo na prática conforme eu for praticando. É assim que funciona essa automação que a gente fala. Então ao invés de I have, I have. Tudo bem? Então toda vez que eu falo eu tenho, eu tenho o quê? Eu possuo, eu tenho um carro, eu tenho uma casa. I have. Vamos ver no exemplo? Eu tenho um carro. Ó, lembra que eu falei que a gente vai fazer um treino pra fala hoje? Hoje, aula mão na massa com esse conteúdo? O que que eu quero que você faça agora? Quero que você abra sua boca e fale essa sentença. Tietchan, mas eu nunca falei. Tá, então vou te ajudar. Ó, eu tenho I have. Tudo bem essa informação? Eu tenho, I have. Ó, você já falou aí, ó. Você já tem metade da frase aí, né? Um carro vai ficar a car. O um é representado pela letra A no inglês, que é um, uma. E o som disso é ã, tá bom? ã. E carro, car. Eu tenho um carro. Como é que você diria isso? Em inglês. Ai, Tietchan, mas é a pronúncia. Então, esse treino é pra fala. Ou seja, a gente precisa primeiro abrir a boca e falar pra então a pronúncia ir sendo melhorada conforme a gente vai falando. Então o que eu preciso que você faça agora? Abra a boca e fala. Como você acha que é? E não fale perfeito, porque nem é o nosso objetivo. E a gente, talvez nem seja o nosso alvo a perfeição. E sim, se comunicar, conseguir ser entendido, conseguir entender, não é? Falar bem, não é? Eu tenho um carro. I have a car. É isso. Eu tenho, eu possuo. Lembra que eu falei pra você que esse som aqui acaba sumindo? Eu não falo I have, sim. I have. I have. Só que eu já tenho um outro som aqui, ó. De ã. Ó, conteúdo da live de ontem, hein? ã. Eu vou juntar esses dois sons aqui, ó. Então, ao invés de eu falar I have a car, eu junto. I have. Ele vai pegar já esse som do A, que é som de ã. Isso é um som grudado. I have. Som de ã. Sabe aquele A com um tiozinho de acento assim em cima? É isso. ã. I have a car. Juntei tudo. Já posso ir treinando assim, teacher? Mesmo que eu nunca tenha falado isso antes? Pode. Se pra você já foi confortável ir treinando assim, vai treinando. Teacher, nossa, muito difícil eu não conseguir falar nada, 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 nada. É ir treinando. Quando você for juntando sons, você vai perceber que vai ficar mais fácil falar assim do que tudo separado. Então, I have a car. I have a car. I have. Eu tenho. Eu possuo. Tudo bem? Olha outro exemplo. Eu tenho uma família linda. Linda é beautiful. Beautiful. Família. Family. No inglês, a gente inverte, né? O adjetivo vem sempre antes. No português, a gente fala uma família linda. No inglês, o linda vem antes do família. É como se nós falássemos uma linda família. Mas eu não preciso traduzir assim, não. Continua traduzindo lá. Uma família linda. Só lembrar que no inglês, esse linda vem antes do família. Dito isso, com essa dica, como que você diria então? Eu tenho uma família linda. Já pode abrir a boca falando, porque o nosso treino de hoje é mão na massa. E eu falei pra você que era um treino pra fala, pra praticar a fala. Isso que você tá fazendo é exatamente isso. Como que você diria então? Eu tenho uma família linda. Não fique preocupado com a pronúncia. Ó, de novo, vamos já juntar aqui, ó. Ao invés de I have a, I have a, I have a, have a beautiful family. I have a beautiful family. Tudo bem? I have a beautiful family. Que legal, tá? Então, I have. Eu tenho no sentido de possuir. Guys, tudo bem até aqui esse have? Esse é o primeiro tem que a gente tá vendo. Tá, muito bem. Vamos ver o que mudou então com o have to. Tite, mas não é a mesma coisa? Ó, perceberam que no anterior era só I have. Não tinha o to aqui. Agora acrescentou um amigo aí, né? Um colega. Entrou o to na minha sentença. O que que mudou agora, guys? Agora, toda vez que eu uso esse have to, tem que. Continua sendo tem, só que é o tem que. Ou tem que. Por exemplo, olha o que que mudou agora. Virou uma obrigação. Então, por exemplo, se eu falo assim pra você. Se você tivesse que falar, eu tenho que. Ah, eu tenho que entrar pro team TCHG. Eu tenho que aproveitar essa oportunidade de falar inglês. Eu tenho que. Você vai usar o I have to. Então, perceberam que o to vai fazer toda a diferença? Agora não é mais eu tenho um carro. Agora, eu tenho que falar inglês em 2021. Então, eu tenho que. I have to. É como se fosse uma obrigação. O que que mudou? Entrou esse to agora. Então, agora não é mais eu tenho uma casa, eu tenho um carro. Sim, eu tenho o que. Então, toda vez que você tem que falar essa sentença, essa ideia, essa obrigação. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que falar com ele. Eu tenho que resolver esse problema. A gente fala isso o tempo todo, né? Eu tenho que fazer isso. I have to. Porque a gente tá sempre cheio de obrigações, né? E aí, o I have to vai cair muito bem aí na sua frase. Já vamos abrir na boca aí falando, então? Se eu tivesse que falar, eu tenho que ir. Ir em inglês é go. Se você não conhece, ir, go. Abre a boca e fala. Eu tenho que ir. Como é que você diria isso em inglês? Lembra que o nosso treino é de treino pra fala? Então, eu vou abrir a boca e vou falar. Eu tenho que ir. Vê se foi isso que você falou. I have to go. Eu tenho que ir agora, né? I have to go now. Tem uma música, né? I have to go now. Eu tenho que ir agora. Então, eu tenho que I have to. É isso. Como é um treino pra fala? Como é que você tem que ir praticando? Abrindo a boca e falando. Tite, você já falou isso. Mas eu gosto de reforçar pra você não ter nenhuma dúvida. Que não é meditando que vai fazer você falar inglês. Não, mas eu montei minha frase aqui, Tite. Eu sei certinho como vai ficar. Mas você precisa falar. Se você quer falar inglês, você precisa abrir a boca e falar. Então, vai falando. Vê se até aqui tudo bem e se I have to. Então, I have to, eu tenho o quê? Tá. Vamos lá pro there is. O que mudou agora? O there is, lá no comecinho da aula, eu mostrei pra você aqui, ó. There to be. Deixa eu só fazer uma observação pra você entender o que tá acontecendo aqui, ó. There to be. Quem que é o to be aqui? É o ser estar. Lembra do ser estar que a gente viu tanto nas lives de aquecimento da Semana do Inglês? É ele. Aqui, ó. Eu separei um exemplo pra vocês, que é o there is. Que eu vou usar. Deixa eu só traduzir aqui pra você primeiro. E aí você vai entender. O que é o there is? Também é o tem. Nossa, mas tudo isso eu traduzo como tem? É. Só que um é tem de possuir. Eu tenho um carro. Outro é tem de tem que. Eu tenho que ir. E esse é o tem no sentido de existir ou no sentido de haver. Tá vendo o que é que é o is? Poderia ser are. Poderia ser o were. Poderia ser o was. Poderia ser o will be. Todas aquelas conjugaçõesinhas do verbo to be, do ser estar, poderia ser aqui. O there is eu vou usar pra duas situações. Presente. Tá? Marca isso. E singular. Tudo bem? Então eu separei só ele, porque senão a gente ia ter uma aula muito longa falando só do there to be. There are. Plural. Presente. There were. Então there is. Tô falando no presente. E é singular. Por exemplo. Ó. Agora eu tenho no sentido de existir. Se eu falo assim, ó. Tem uma pessoa aqui. Tem uma pessoa do Team Teacher G aqui. Tem uma pessoa aqui, ó. Tem uma pessoa aqui. Tá vendo que é um tem no sentido de existir, de haver, né? No português, a gente tem uma estrutura pra esse tem. Só que a gente não usa. Sabe aquele A com H com acento que a gente nunca usa? A não ser em bilhetinho de reunião pros pais na escola, né? Vem aquele bilhetinho. Senhores pais, haverá reunião, pá pá pá. Né? Aí a gente usa esse A de haver. É essa estruturinha. Só que no português a gente não fala assim, por exemplo. Há uma pessoa aqui. Há uma reunião hoje. Eu não falo. Se você fala assim, tudo bem. Mas é muito raro a gente ouvir esse tipo de colocação no dia a dia, né? Há uma reunião importante hoje. O que a gente fala? Tem. Ó. Aviso o pessoal aí do escritório que tem uma reunião importante hoje. A gente usa tudo o tem. Então eu posso traduzir como tem? Deve traduzir como tem. Porque é assim que você vai usar. Então toda vez que eu vou falar tem no sentido de haver, de existir, eu vou usar essa estrutura. Tem uma pessoa aqui. Ó. Tá no presente? Tá no singular. There is. Esse tem. There is. Pessoa. Person. Inclusive eu gravei um Reels lá no Instagram falando sobre person e person. Muitas pessoas acham que é person. Mas na verdade fica person. Né? Esse som de er. Então tem uma pessoa aqui. There is a person here. Tem. No sentido de haver, de existir. Tá no singular. Tá no presente. Eu vou usar o there is. Eu coloquei separadinho aqui pra você. Só pra você visualizar melhor. Porque talvez seja conteúdo novo. Mas eu posso abreviar? Deve. There is. There is a person here. Pode abreviar sim. Deve abreviar. Né? Porque é assim que vão falar com você. Você vai ficando mais acostumado. Então there is a person here. Tá. Se eu tivesse que falar então tem live hoje. Olha, hoje tem live. Você sabe que live é uma palavra que vem do inglês, né? E que quer dizer ao vivo em inglês. Só que esse tipo de live que a gente faz. Que uma pessoa entra ao vivo por alguma rede social e ministra algo. A gente não chama de live no inglês. Né? Então só por curiosidade. Na verdade é live stream. Né? Fazer uma live é to live stream. O live stream já é o verbo. Já é. Né? Então por exemplo. I will live stream tomorrow. Eu vou fazer uma live amanhã. Então só uma curiosidade, tá? O live é um... A gente aportuguesou ao vivo, né? Eu vou fazer uma live. Então... Mas na verdade no inglês fica live stream. Então se eu tivesse que falar. Tem live hoje. There is a live stream today. Olha o there is. De novo. Ou there's. There's a live stream today. Você junta tudo aqui, tá? Você pode falar o there's. Quem é esse there is então? Então eu tenho. Só que no sentido de haver. Como que eu fui incentivando você desde o início dessa aula? Pra você ir abrindo a boca e falando. E não imaginando só a frase lá na sua mente. Porque isso não vai fazer você falar. Se eu sei que tem é there's. Né? There is ou there's. Eu vou juntando as partes. Mesmo que eu não saiba um vocabulário. Eu posso pesquisar. Mas sempre na hora que eu for treinar. Abra a boca e falo. O que que eu vou sugerir pra vocês? Ó. Depois que você fez isso. Pegou um conteúdo. Né? Hoje o meu exemplo foi com have. Have to. E o there to be. Foi o conteúdo que eu peguei. Você poderia ter feito com qualquer. To be. Modais. Estruturas. Como perguntar. Negar. E aí você escolhe. Conteúdo é que não falta. Pegou um conteúdo. Entendeu como usa. Né? Elabore exemplos. Tá? Usando aquilo que você separou. No nosso caso não foi o have. Have to. E o there is. O have. É o tem no sentido de possuir. Eu tenho uma casa. Eu tenho um carro. Have to. Eu tenho que. É uma obrigação. São. Os três querem dizer. Tem. Só que tudo um no sentido diferente do outro. E aí o que você vai fazer? Você vai elaborar exemplos. Mas como assim, Tietchan? Ó. Eu fiz alguns aqui pra você. Tá? Eu tenho um amigo americano. Como é que você passa isso com o inglês? Ah. Dica dos exemplos. Voltando aqui. Elabore exemplos que tem a ver com você. Se você tem um filho. Diga. Eu tenho um filho. E não eu tenho cinco filhos. Se você não tem cinco filhos. Tá? Então tente elaborar exemplos. Exemplos que tem a ver com você. Isso vai te ajudar também. Eu tenho uma reunião hoje. Nossa. Quase todo dia eu tenho reunião. Né? Então. Um monte de exemplos que tem a ver com você. Isso vai te ajudar. Então eu montei aqui. Eu tenho um amigo americano. Como é que vai ficar isso? Eu tenho. Qual que a gente vai usar? Vai usar. I have. Eu tenho um amigo americano. Vai ser o I have. Já fale a frase. Depois a gente vai conferir todas elas. Mas eu quero que você já abra a boca e fale. Tá? American. American. Amigo. Friend. Lembra que eu falei pra você que inverte? O americano vem antes do amigo. Na hora que eu falo inglês. Tá bom? Então fica American friend. A gente já vai conferir um a um. Eu tenho. Ó gente. Isso. Eu coloquei esse exemplo porque essa sou eu. Eu tenho duas filhas. A Letícia e a Larissa. Você pode fazer o seu exemplo agora. Tá? Nem precisa fazer o que tá aqui não. Se você tem filhos. Quantos filhos você tem? Você tem um filho. Se for menino. Son. Son. Igual sol. Se for menina. Daughter. Daughter. Se for filhos em geral. Você pode falar children também. Tá bom? Eu tenho dois filhos. To children. Não quero falar se é menino ou se é menina. Também pode. Mas faça esse exemplo falando a sua realidade. Ai Titi, mas eu não tenho filho. Fala outra coisa. Você tem irmão? Tenho irmão. I have a brother. I have a sister. I have. Tá? Pode ir substituindo. Mas fale o seu exemplo mesmo de verdade. Olha a três. Então a um e a dois. I have. A gente já vai ver no inglês todas elas. A três. Eu tenho que. O que mudou agora, guys? Eu tenho que estudar agora. O que mudou? Eu tenho que. O que a gente vai usar agora aí? I have to. Porque eu tenho que. Tá? Estudar é study. Agora. Now. Já vou falando a frase toda aí pra você. Olha o número quatro. Eu tenho que viajar hoje. Viajar é travel. Hoje. Today. E de novo, né gente? Ficou igual a três. Eu tenho que. I have to. Olha a cinco. Opa. Olha a cinco agora, hein? Tem aula de inglês hoje. Quem é esse tem? Gente. Vocês não tem noção como que as pessoas confundem esse tem com o have. Quando eu falo as pessoas, dá a impressão que alguém que tá começando a aprender inglês. Não, gente. Falantes do idioma. Falantes. Pessoas que já se comunicam. Que já são fluentes. Porque não sei se você sabe. Mas ser fluente no idioma não tem nada a ver com falar tudo certo. Vocês sabiam disso? Tem gente que acha que ser fluente no inglês quer dizer. Vou falar tudo certo. Tite. Não vou errar nada. Mentira. Se alguém te contou isso, eu já vou ter que jogar a real. É mentira. Não crie essa expectativa na sua fluência. Porque você vai se frustrar. E na verdade, guys. Ó. É só você parar pra pensar um pouquinho. No seu próprio idioma no português. Somos fluentes, não somos? Bom tempo. Desde muito cedo na infância, lá com dois aninhos ou menos. A gente já era fluente. A gente já tava falando tudo o que precisava. Pedia tudo. Já conseguia, né? Se comunicar o suficiente pra alguém fazer o que a gente queria. Não é? A criança não faz isso? Então. E até hoje, né? Eu já tô na fluência do português mais de 40 anos. Dependendo da sua idade aí, ó. Como é que tá a sua fluência? Quantos anos que você já fala o seu próprio idioma? E a sua fala é perfeita? Você não fala nadinha, nadinha, nadinha errado? Ah, sei. Parabéns pra você. Porque eu falo muita coisa. Eu vi ela. Não é? O certo é eu a vi. Ai, caramba. É assim a forma certa no português. Mas na fala fica tão... Eu vi ela. Eu vi ele. Eu ouvi. Poxa, o certo é eu ouvi. Mas eu falo eu vi ele. Né? Eu falo assim. Eu fui ao banco. O que a gente ouve as pessoas dizendo? Eu fui no banco. Ih, a gente faz uma bagunça. Tá tudo bem. Né? Fluência não tem nada a ver com falar tudo certo e correto. Pelo contrário. Fluência é o ato de se comunicar. Eu falei. Você me entendeu. Você falou e eu entendi você. Sou fluente, teacher? Sim. Né? Falei. A pessoa me entendeu. Ela falou de volta e eu entendi. Mas eu falei e não ficou certo, teacher. Eu troquei aqui. Tá tudo bem. Né? Foi entendido? Aí a gente faz o que com essa fluência? A gente vai melhorando a fluência. A fluência vai ficando cada vez mais moldada, mais estruturada. E aí vai facilitando a nossa comunicação. Óbvio. Né? Então quando eu falo as pessoas trocam esse tem. Tem aula de inglês hoje. Coloca o have o tempo todo. São as pessoas já fluentes. Que já falam o idioma. E fazem essa troca. Tá? Então esse tem aula de inglês. Não é o have e nem o I have to. E sim o there is. Se eu for juntar, there is. Aula é class. Aula de inglês. Lembra que eu falei que no inglês a gente inverte o adjetivo. Vem antes ali, né? Então ao invés de eu falar aula de inglês. Class English. Vai ficar English class. Tá bom? Já pode falar na frase toda. Eu já vou passar uma a uma com você. Tem aula de inglês hoje? There is. Tá? Depois tem uma pessoa esperando por você. Pessoa. Person. Esperando. Waiting. Waiting for you. Esse tem. De novo, gente. É igual lá do 5. There is. Vamos dar uma conferida? Então ó. Eu tenho um amigo americano. Gente, o americano aqui tinha que ser com letra maiúscula. Tá? Na hora que eu digitei. Acabei deixando. Não percebi. Que no inglês, na escrita, fica com letra maiúscula. Americano, inglês, brasileiro. Tá? Então só essa correção aí. I have an American friend. Aqui fica esse and. Porque aqui é uma vogal. Tá bom? Fiquem tranquilos com isso que é só um detalhezinho. Eu tenho duas filhas. I have two daughters. Eu tenho que estudar agora. I have to study now. Né? I have to. Eu tenho que viajar hoje. I have to travel today. Tem aula de inglês hoje. There is an English class today. Olha ali. There is an English class today. Então tem aula de inglês. Ó o inglês vem antes, tá? English class. Por quê, Tite? Porque no inglês é assim. A gente inverte. A característica vem antes, tá? Gente, tem muita coisa que não tem porquê. A gente só tem que saber o como. Na maioria das vezes, o que vai fazer a diferença pra você falar inglês é o como e não o porquê. Tá bom? Fique ligado nisso. A seis. Tem uma pessoa esperando você. Vai ver quem é. Ou você diz assim. Há uma pessoa esperando você. Você sabe que o certo no português era a gente falar. Há uma pessoa esperando por você. Mas a gente fala errado. A gente fala. Tem uma pessoa esperando por você. E está tudo bem. Porque a linguagem permite. Né? A linguagem falada permite isso. Então tá tudo bem. Então quer dizer que no inglês eu vou aprender a falar e eu vou falar coisa errada? Vai. Vai falar coisa errada. Tá tudo bem. E aí a gente vai melhorando, melhorando, melhorando. Aliás, os nativos falam muitas coisas erradas. As pessoas ficam. Ah, Tietchan. Lógico. É a mesma coisa com a gente. Eu não acabei de falar que a gente fala um monte de coisa errada? E o nativo norte-americano também faz a mesma coisa, gente. Ele fala um monte de coisa errada. Troca a preposição. Troca a preposição. Igual a gente faz. No, na, ao. A gente coloca no. E também. Mesma coisa. Trocam. Falam errado. Tá tudo bem. Faz parte, gente. Tá bom? Faz parte da fluência. Faz parte da linguagem falada. Claro que se eu vou para uma linguagem escrita, quando eu faço um trabalho de tradução, um trabalho acadêmico, por exemplo, aí são outras regras que estão em jogo, não é? Aí eu preciso ter uma formalidade, um cuidado. E quando eu faço esse tipo de trabalho, agora faz tempo que eu não faço porque eu não tenho tido tempo, mas já fiz muito na minha vida, currículo, passava por inglês, trabalho acadêmico. Quando eu passava do inglês para o português, eu tinha que consultar uma professora de português para me ajudar porque, nossa, mas eu não falo português? Não, só. Então. Só que a escrita é outro jogo. Aqui vai, classe? Aqui não vai? Aqui, toda hora consultando, né? Para não ter nenhum erro porque ali não permitia, né? Porque num formato de um trabalho acadêmico não permite o erro. Não é que não permite. Se tiver, vai perder nota, isso e aquilo. Então, a gente vai fazer um outro jogo ali. Mesma coisa quando eu saia do português e ia para o inglês, né? É um outro tipo de cuidado. Agora, a fala permite coisas que numa escrita, se é algo mais com formalidade, não permite. Isso eu estou falando de uma escrita formal, trabalho acadêmico, coisas desse tipo. Se é uma escrita de e-mail para uma pessoa que não vai exigir essa formalidade, que tem que estar tudo certo. Mesmo um e-mail trocando dentro da empresa e que vai acontecer também, como acontece no português, tá gente? Então, relaxa em relação a isso. Olha, seis, então. Tem uma pessoa esperando por você. There's a person waiting for you. Foi isso que vocês fizeram? Mais ou menos isso, tá? Então, o que a gente fez aqui? A gente pegou um conteúdo, entendeu como usa, né? Já fomos fazendo exemplos. Então, você precisa desses dois passos. O primeiro, separe um conteúdo que você tem interesse. Aqui eu dei um exemplo com o have. Já aproveitei um conteúdo que gera bastante confusão. E dois, já vai montando exemplos. Esses exemplos de preferência, que sejam exemplos relacionados a você. E aí, você vai já falando em inglês. Posso escrever os exemplos, teacher? Pode, pode escrever. Ah, ó. Pay attention, guys. Você vai escrever os seus exemplos em português. E aí, você vai falar no inglês. Guys, thanks. See you. Obrigada. E a gente vai se vendo, tudo bem? Bye, bye, guys. See you.